Eu preciso, como mulher, fazer uma análise bem fria aqui a respeito desse chifre que a cantora Isa levou. De um moleque de 28 anos, jogador de futebol falido, de um time que eu juro para vocês, eu não entendo de futebol, mas eu nem sabia que existia um time chamado Mirasol. Uma cantora no auge do seu sucesso, uma cantora com dinheiro, que opta por se casar, se juntar, engravidar, como jogador de futebol falido de um time de segunda categoria, terceira, sei lá, porque eu não sabia. Então, se eu não sabia, por que não é bom? Entendeu? Se eu não sabia, por que não é bom? Porque quem não entende de futebol sabe que existe o Milan, sabe que existe o Corinthians, sabe que existe o Botafogo, o Flamengo, o Fluminense, então eu tinha que saber também que essa bosta existe, né? Me desculpa, Mirasol, não é nada contra vocês. Eu sou bom para o povo do Mirasol, não tem nada com isso, né? Mas a minha análise fria quer dizer o seguinte, Dona Isa. Amor, eu fui a mulher mais chifruda do planeta Terra. E você sabe por quê? Por conta das minhas escolhas, ora. Toda ação causa uma reação. Ah, você está justificando que o cara botou chifre nela grávida? Não estou justificando nada, eu só quero lhe dizer Welcome to the club, bebê. Porque eu também tomei chifre grávida. Faz parte, it's part. Faz parte das escolhas erradas da gente. Entendeu, meu amor? FMV, virei fofoqueira. Eu virei aquela que faz análise de fofoca. É chique, é chique, é chique. Por quê? Você só fala de política nesse canal. Falei, vou fazer análise de fofoca. Mas, dessa vez, eu não estou reproduzindo o que o fofoqueiro Mó falou, não. Porque quando a Isa pensou em fazer o vídeo pressionada pelos fofoqueiros de plantão, eu já sabia que era isso. Inclusive, a Isa também já sabia que ela era corna. E o vídeo dela deixa bem claro. Os dois já trocavam tchutu, 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 blá, blá. Não é uma mulher que ele saiu ali e se agarrou. Não é o Marcela de Ney. Entendeu? Que sai na rua e se atraca com a primeira que vê na frente. Não, não é, não. É mais grave. Antes da Isa, esse cara já pegava essa mulher. Tem foto desse cara em tudo que é lugar, durante o relacionamento. Ou seja, ele estava esperando o quê? A bomba explodir. Só pode. Então, assim... Ai, mas coitada da Isa. Não, nem tem coitado nessa história, não, gente. Tem mau caráter nessa história. No caso, o cara. Mas coitada? Não tem coitada, não. Tem ninguém de coitado nessa história. Escolha! A vida é feita de escolha. Toda ação causa uma reação. Uma mulher, de novo, com a voz da Isa, uma tantora bem-sucedida, com dinheiro, que já teve acesso ao Louis Hamilton. Todo mundo fala que o Louis Hamilton foi encantado com ela. Poderia ter engatado um romance com o Louis Hamilton. Porque pegar um chifre do Louis Hamilton é a gente até explicar. É o Louis Hamilton. Agora, um moleque, perna de pau, que era reserva de um time de, sei lá, da casa do caralho, livramento, querida? Livramento! Achei o vídeo imaturo. Falei com um amigo meu. Ele falou, você está sendo... Não concordo com você. Ela não está sendo imatura. Está? Uxi! Claro que está. Primeiro, cedeu a pressão da indústria da fofoca. Segundo, poderia ter conversado com perna de pau dela antes de avisar. Aí ela faz o vídeo e fala, porque eu estou aqui, nem o... Eu tenho um nome mexicano. São dois nomes, né? Luiz Arthur, Luiz... Como é que é? Esqueci o nome do... Do molecote. Nem ele sabe. Vai saber agora pelo vídeo. Desculpa, mãe do fulano. Desculpa, pai do fulano. Desculpa, irmã do fulano. Querida, você se envolveu com um moleque, perna de pau, de um time de segunda divisão. Livramento? Eu poderia, meu Deus do céu. Eu não tenho essa coisa de romantizar. Meu Deus, mas está grávida. Coitadinha. Não, querida. Eu também já fui chifruda grávida. Eu também já fui muito... Vou contar só uma passagem para vocês, rápida. Que envolve, inclusive, o senhor Léo Dias. Fui num show de Ludmilla, em algum lugar, na Barra da Tijuca, ali na rua do Paris 6. E aí, meu amor, uma me puxava para cá, outra me puxava para lá, e aí chegou nos ouvidos de Léo Dias. Aí daqui a pouco está Léo Dias, para isso, bora e bora. Bora e bora, me esfugar. Eu falei, mas é o quê, hein? O que está acontecendo? Fica o babado. Vocês estão esquisitos. Está acontecendo alguma coisa aqui. Sabe o que era? O Jonathan estava me chifrando com a dançarina da Ludmilla. E a dançarina da Ludmilla ameaçou contar para mim no negócio. E o povo com medo de arrumar barraco. Aí o Léo Dias, vamos embora. Vamos embora desse lugar. Está nem bom. Está nem legal aqui, não. Eu falei, oxe, porque está legal sim. Quero ir embora agora ou não. E o povo tudo com medo. Do bicho pegar. Aí só quando saímos de lá, foi que ele me contou. Eu falei, oxe, tu me tirou de lá por causa disso? Ah, sacanagem. Qual o problema? Quem mandou eu me envolver com o Jonathan com a idade de ser meu filho? De um outro universo. Gente, a vida é feita de escolhas. Vocês dramatizam demais ou romantizam demais. Qual era a possibilidade de um casamento entre mim e o Jonathan Costa dar certo? Zero. Qual era a possibilidade de um romance entre mim e o Emerson Sheik dar certo? Zero. Qual é a possibilidade de eu me casar com o Eduardo Costa? Zero. Oxe. A gente só colhe o que a gente planta, gente. Simples assim. ponto, ponto final. Partiu do assunto chifre, que eu já dei a minha opinião. E a opinião é igual bunda, cada um tem a sua, a minha é essa. só tem chifre quem tem a cabeça e quem namora jogador de futebol. Mentira. Tem chifre, namorar jogador de futebol, tem chifre, é uma condição. Eu queria lhe dizer, tá, bebê? É uma condição. Agora, se eu peguei chifre, pô, pelo menos foi do Sheik que o Corinthians jogava bola pra caralho. Agora, quando eu pegava a chifre do Jonathan, eu falava, caralho, que merda, hein? Puta que pariu, hein, dona Antônia? Que desgraça. Quem mandou? Minha diva, Thaís Araújo não fará, Maria de Fátima, e sim a mãe dela, papel que foi da Regina Duarte. Oxe, menina, é muito pior do que eu achava. Fracasso, desculpa a mudança de aço do Daniel. E o chão? Ainda é só notícia ruim. Você tem certeza, Daniel? Vai fazer a Regina Duarte? Ush! A gente para. Olha. Bom. Aí é com vocês. O entretenimento de vocês é que tá se fodendo, não é o meu. Ai, meu Deus do céu. Ó, e voltando mais aí pro negócio do chifre. Ai, que maravilha. Agora você vai terminar a sua gravidez tranquila. Porque eu fico imaginando, assim, porque quando eu já sabia que a do Merdele, da minha relação com o Jono, que eu tinha que separar, mesmo que aquela bosta não ia dar certo, eu ficava só pensando assim, tipo, caralho, eu vi alto, tanto dinheiro, porque poderia ter ido rodar o mundo afora. Puta merda, eu bebi uma taça de champanhe porque eu tava grávida, eu não podia ficar doida no meu próprio casamento. Gente, eu nunca vi na vida assim, topindo de bebida e comida com dinheiro do meu bolso. Ush! Que diabo que tu fez, Antônia? Aí fiquei enrolando pra não passar vergonha. Pra não falar, olha, gente, a merda geral aqui, o negócio, fiquei enrolando. Eu penso que no caso da Isa foi a mesma coisa. Isa demorou, entendeu? Eu acho que, porque se ela sabia que o outro tava trocando figurinha com a atriz pornô, aliás, me mandaram um vídeo da mulher dando pra um cara com um peru desse tamanho, eu falei, olha, como faz pra desver, gente? Eu não tenho nada com isso. Por que vocês me mandam isso? Não estraguem meu dia. Pelo amor de Deus, eu não sou pessoa senhora de 50 anos. Me poupem de detalhes sórdidos, por favor. Ofe, Maria. Então, vamos lá. É isso aí. Gente, vamos falar de putaria política? Vocês querem? É, Maria Dilma, que merda, hein? Meu amor, rapadura é doce, mas não é mole. Não é mole. Perna de pau, cansou de comer picanha e foi no galeto pra variar. É que põe-se perna de pau, amor. Picanha é muita coisa. Eles não se acham merecedor disso, entendeu? Ai, senhor amado. Olha, meu Deus do céu. Eu tô no meu lugar. Olhem pra mim. Vocês estão diante de uma medusa. É chifre que sai pelo ouvido. Saia, né? Agora eu já cortei tudo, já parei, pochei uns pela raiz, arranquei assim, aqui e tal. Agora eu tô num grau, amor, eu tô num grau. Se olhar torto pra mim, eu já tô limando, eu já tô passando o cerol. Semana passada, Lorena, inclusive, que vocês conhecem, que falou pra mim, nossa, você tá fria, hein? Nossa, você tá um posto de grosseria, mas pra quê? Vai que você entendeu mal? Não, amor, não entendi mal, não. E na dúvida, deixa assim mesmo. Entendeu? Porque aí eu não tô dando chance pra um olhar torto, gente. Ou me trata assim como a rainha do Egito, entendeu? A rainha da caralha toda, ou então nem venha na minha reta. E já tô sendo bem clara, quer namorar comigo, tem que ter muito dinheiro no bolso. Tem, tem, porque quando eu tiver irritada, eu quero gastar. Acabou. Entendeu? Porque todo mundo acha que eu tô aqui morando na América com dinheiro de uma herança que eu nunca vi a cor. Quem vai ver a cor é o Lula. Entendeu? Bloqueia o encontro? Bloqueia o encontro, mas o que que o encontro tá falando, gente? Quem é? O que que o encontro tá falando? O que é o encontro? O que que foi, cara? O encontro tá falando? Então, agora, amor, você é uma delícia de linda, muito obrigada, mestre cast. Então, agora é o seguinte, vou fazer jus, sim. Quero morar comigo, amor. Tem dinheiro no bolso? Não, não tem, então nem, 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 me acompanha não como eu sou novela. Entendeu? Hum.